O que é a rede de colúmitas? A rede de colúmitas foi uma ideia ecológica da comunicação e do comum, organizado pelo Centro Internacional de Pesquisa Atocos, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O Atocos é uma rede internacional interdisciplinar de pesquisa e conta com integrantes em nível de graduação e pós-graduação de diversas áreas, entre elas ciências sociais, comunicação, história, artes, biologia, filosofia, física e educação. Dentro dessa proposta interdisciplinar surge este ciclo de conferências e é um ciclo, o Rede Comunitas, um ciclo com o objetivo de refletir sobre questões latentes dessa nossa época. Questões como a difusão da comunicação móvel, a digitalização, a conexão da biodiversidade dos objetos, a multiplicação de sistemas informativos, territoriais e geológicos, questões que contribuíram para a difusão de uma sensibilidade ecológica. Diante dessa complexidade, o ciclo busca proporcionar um espaço no qual possamos refletir sobre as possibilidades de um novo léxico que supera os limites conceituais das categorias humano, técnica e natureza. E, sobretudo, que situem o comum e a comunidade para além das suas formas antropocêntricas e urbanas. Hoje contamos com a presença do professor Mário Perniola. O professor Mário Perniola é professor de estética da Universidade de Romatório Bergata, fundador do Centro Linguagem e Pensamento da mesma universidade, é também diretor da revista Agalma, professor convidado a diversas universidades e centros de investigação na França, Dinamarca, Japão, Canadá, Estados Unidos e Austrália, é autor também de vários livros, inclusive traduzidos aqui no Brasil, o sexo rápido e orgânico é um deles, os situacionistas Pensando o Ritual e Docentivo são outros títulos, além de alguns outros. Nós agradecemos também a contribuição da Casa das Rosas e do Instituto Italiano de Cultura, na presença e na pessoa do doutor Renato Poma, que é o diretor do Instituto Italiano. Antes de passar a palavra ao professor Márcio Liferite, que também está aqui presente, é coordenador do ato, professor Dario Kauski, eu passo então a palavra para o professor, para o doutor Renato Poma, para os agradecimentos da parte dele. Boa noite a todos. Eu sou o diretor do Instituto Italiano de Cultura, que é a parte cultural do Consulado Geraldo de Itália. Então, a nossa tarefa é aquela de organizar eventos culturais entre a cultura italiana e a cultura brasileira. Nesse sentido, o professor Mário Berniola representa para nós uma ocasião importante, porque ele conosce bem o Brasil, é um dos pensadores italianos contemporâneos mais presentes no debate cultural. Então, eu quisera especialmente agradecer por haver aceitado a nossa invitação. agradeço a Casa das Rosas para dar a nossa possibilidade de organizar essa palestra, ao Atropos, à ECA da USP, especialmente ao professor Márcio Liferite, que está trabalhando muito nesse sentido, no sentido de reforçar as relações entre a Itália e o Brasil. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero brevemente dizer que é um grande prazer ter a presença aqui do professor Berniola a inaugurar este ciclo, que pelas temáticas e pelo corte, também pela apresentação da filosofia de fundo, que o ciclo apresenta, obviamente, é muito inspirado na sua filosofia. Como também boa parte dos meus escritos e boa parte também da pesquisa do Atropos Pogos. O professor Berniola é, sem dúvida, hoje um dos autores mais traduzidos, um dos autores italianos, e o tipo mais traduzido do mundo, praticamente em todos os idiomas, incluindo a Ásia, a China, o Japão, o mundo árabe, etc. E é, portanto, uma grande oportunidade de poder começar este ciclo com a sua palestra. Uma palestra que ele nos propõe é um tema muito estigante, né? Como vocês viram lá, na coisa do sentir inorgânico ao sentir vegetal, né? Como sempre o mapã, que retoma um pouco o discurso anterior que ele construiu, um sexo-arquido inorgânico em outros peços, sobre o sentir da coisa, transferendo, obviamente, esta dimensão, a dimensão vegetal. No âmbito das discussões contemporâneas da comunicação digital, o professor Perniola, muitos antes, e outros autores que, somente no caso mais recente, iniciaram a falar da comunicação do objeto, o professor Perniola vem fazendo um discurso da necessidade de repensar as relações entre o humano e a tecnologia e o mundo externo de uma forma não dialética e opositiva, desde o subnico trânsito e até com outras anteriores. Desenvolvendo os conceitos que nós continuamos a utilizar com muita utilidade para tentar pensar a complexidade da inovação que o digital nos desafia e nos propõe. Entre eles, a ideia de simulacro, que é uma ideia assolutamente distinta da tradição francesa de Baudrillard, por exemplo, e de outros autores, a própria ideia de trânsito, a ideia do sexo-arquido inorgânico, a coisa mitomática, a coisa que sente, só para lembrar aquilo que todos os dias nas minhas aulas eu ofereço dialogo com meus amigos. Então, eu queria agradecer o Leonardo Poma, que é o doutor Leonardo Poma, que nós já começamos uma fértil diálogo de trabalho, que tornou possível a presença do professor Leonardo aqui, aconteceu muito, a Casa das Rosas, todas as pessoas do Atos também que estão trabalhando para a realização desse evento e vocês que estão aqui nós teremos várias palestras, uma outra sexta-feira, só basicamente duas ou três por mês, estão todos convidados para continuar a acompanhar este discurso, justamente o discurso que vamos montando como um puzzle, sem querer criar uma uniformidade, mas discutindo como pensar a tecnologia contemporânea, de uma forma que não seja a posição humana no meio ambiente, técnica, mas que sejam outras coisas que ainda não sabemos aqui. O professor barioperbiológico vai dar com certeza uma pista muito útil para poder entrar no mundo. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O meu grupo de gerdato, o vossa, o doutor é de questões da casa, a doutora, que é ótima, que é só, que é muito tempo, que é muito tempo, com que nós estamos ativando muitos projetos de pesquisa, comuns, e muitos trabalhos Eu agradeço o Instituto Tecnológico de Cultura, a Castas Rosa, o Centro de Pesquisa África, e me agradeço também pela troca continua a ser montado sobre diversos projetos de pesquisa já desde muitos anos. Se bem que há muito tempo que eu frequento o Berlim Brasile, há muitos anos, e São Paulo em particular, me desculpe de não falar português, mas não era o coragem, então eu estarei estudiando sempre troco pouco, embora ele esteja presente no Brasil já há muitos anos, mas continuamente aqui, se desculpe por não falar português, mas não tenho a coragem de falar em público em português, 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 português. Português, português, português. Português, 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 português é muito difícil imaginar como sendo uma planta, mas na filosofia encontramos algumas tentativas, em particular o filosofo americano Thomas Nagel, que escreveu um texto conhecido em todos os estrelos, e, conseguentemente, criou uma heterofilomenologia... uma heterofilomenologia... criou, portanto, uma heterofilomenologia... o ponto de partença era um filósofo, um filósofo baltico, Hermann Kajerling, o qual se interrogou, em sua meditação, ele era um livro que se chama Meditazione Sudamericana, de Hermann Kajerling, o qual, por primeiro, se interrogou um pouco a essa problemática. Ele transformou um conceito filosófico, transformou um conceito filosófico, uma parola espagnola, gana, uma parola espagnola que existe também em português, gana, em catalano e em outras língüe, e o que quer dizer? quer dizer, voglia, intenzione, desiderio, é usada em várias expressões, coloquiales, como o é na gana, que não vale a pena, ou mal a gana, ou venire em gana, e assim via. Ele vai começar através da explicação do texto, do filósofo baltico, Hermann Kajerling, que escreveu um texto em meditações sudamericanas, na qual ele pensa, desenvolve um pensamento a partir do estudo de uma palavra, que existe em espanhol, em catalano e também em português, que é gana, e que é utilizada com significado diferente, com expressões tipo queira gana, mal a gana, venire a gana, de, que significa, que tem como traduzione, ter desejo, não quer ir fazer uma esposa, eu posso, eu posso, a frase, que, que eu fiz um pouco, é a frase, não me dá a gana, 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 e Kajerling é particularmente voltado da terapia impersonal, impersonal de esta espressione, que, eu acho que é intraducibível, que, eu acho que não tem nada a ver com a sujeitividade, com o sujeitividade, com o sujeitividade, não sou eu, que, eu tenho a gana, ou o cano, não me dá a gana, é uma coisa que vem lá fora. A frase com que este pensador sublinha esta forma particular, esta forma particular, de sentir, é a frase em espanhol, que é, não me dá a gana, não me dá a gana, para ser manifestada, uma coisa que não é de fazer um traduzione, mas que manifesta um sentimento, que parece não ser um sujeito, não provenir um sujeito. Então, esse é um aspecto fundamental, um pouco, do meu percorso filósofo, é de sottolinear costantemente l'impersonalidade do sentire, o caráter impersonal do sentire, então, segundo uma perspectiva, que é exatamente contraria àquela cartesiana, que punta, tudo, 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 tudo. Esta expressão caracteriza um pouco a trajetória do professor Perniola ao pensar um tipo de sentir externo ao sujeito. Ao contrário da perspectiva de De Kast, que pensa em sentir uma experiência centrada no seu sujeito, a filosofia do professor Perniola propõe um tipo de experiência sensorialidade sensitiva que é externa. A minha interpretação de Kajerling, por conservando um carácter sessual, é um tipo de individuo muito particular caracterizado pelo continente sudamericano, que é uma espécie de consciência passiva que ativa, que não tem nada a ver com o vitalismo espontaneístico e impulsivo que comumente vem associado aos indivíduos. E se muitas vezes se manifesta mais em um refiúso de uma iniciativa, ou piústas em um sotrassi a instanze que provenham da consciência, de um talento, de um maratone, etc., há o significado que o ator atribui a esta palavra gana, a esta expressão utilizada, sobretudo na América Latina, é exatamente o significado de um tipo de experiência que não é a expressão de uma forma vitalistica e ativa, mas ao contrário é a expressão de uma forma de quase passividade e negatividade. Igual expressa uma certa expressão erótica, mas é um tipo de erotismo que não é necessariamente sujeitivo. Não é um indivíduo que sente e algo que sente-se. Percião, segundo Kaiser, em qualquer modo, a ideia é que a vida vegetal, ele diz que com a vida de baixos fondos, priva de imaginação e de rappresentação, e essa parece uma consciência como algo de monótono, mas, na verdade, é simile a um lago, em que onde são apenas imprespadas ao vento, algum oceano protetido da barriera colorina ou da imensidade uniforme da pampa argentina. São três exemplos interessantes, para descrever esta experiência particular, sensorial particular, o autor faz três exemplos. Associa a dimensão de dar gana como um tipo de sentimento que não só não tem nada a ver com a ação do sujeito, mas que representa uma certa instância, que podemos, nesse sentido, o professor Pignola associa à experiência do sentido vegetal, que é representada de um tipo de, por exemplo, de situação paisagística na qual, em uma lagoa, a água é absolutamente blana e se mexe muito pouco, ou na situação de proteção própria do oceano, protegido das resíduas, ou da situação de absoluta calma da pampa, que são três paisagens que são muito caros ao professor Pignola. Bem, passamos um passo indietro. Gustavo Ferner, o fundador da psicologia científica, o qual, no 1848, escreveu esse livro, Namna, ou a vida sensitiva das piças, que é o primeiro, 1848, um livro que, falando da sexualidade das piças, não foi filmado por ele, não foi feito o coragem de filmá-lo, mas, mas é recentemente, não foi nascosto em qualquer modo, mas é recentemente traduído a Monteligre, também é italiano e, em certo, até estado um livro. O primeiro, o outro, o outro, fazendo um pequeno passo atrás no tempo, é Gustav Theodor Fechner, que escreveu no meu 1848, um livro que se chama Namna, a vida sensitiva das quantas, e que, portanto, esprime, sendo um precursor de uma certa boa forma, para enfrentar esta temática, é recentemente um livro que foi produzido também em italiano, e tive bastante discussão de fácil. A ideia é um livro muito serio, né? Ele não tive, foi assim, não foi filmado por ele. Ele é um livro que se eu vou, porque, dado que é uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa bastante seria, preferiu, assegna-se um outro livro, não matemática. O que eu quero dizer? Nada? Nada é uma esposa de João Paulo, que é uma das mais importantes divindas da mitologia nordica, e a deia do mundo de fiori. Que chamo Cabo de Flores? Não penso. Nada é um nome de uma divindade, que é uma divindade das flores, e para estar aqui na casa das flores, está no peito. Não é uma demanda, não penso. Então, o que diz Fechner? Fechner, tudo é disposto segundo um plano diverso dagli uomini, mas isso não escuta que as piante tenham uma sensibilidade, se essa sensibilidade é diversa, se essa sensibilidade é diversa dagli esseri humanos, ou dagli esseri humanas. E o estadio mais alto, a qual tende a piante é o fiore, que constitui um processo sexual mais elevado da piante, a qual é a história do jardim, a espécie superior. O que ele apresenta nesse texto, é que as plantas possuem uma sensorialidade, embora diferente dos humanos, elas não querem dizer que não tenham uma experiência sensorial, ao contrário, provavelmente, tem uma experiência sensorial mais avançada, mais complexa que a experiência sensorial humana, embora em um jardim possa parecer tudo ordenado, na verdade, a planta que, de certa forma, constitui um órgão sessual da flor, a flor do seu órgão sessual, e exprime exatamente uma forma, uma experiência sensorial muito forte. Por isso, segundo Fechner, a direção da sensorialidade é muito preocupada nas piante que nas piante, que nas piante. Para Fechner, portanto, a experiência sensorial é muito mais acentuada nas plantas que não usam mais. que nas piante, que nas piante, que nas piante, que nas piante. Seguindo e se a gente vai para Fechner, que é um grande filórico da lidealismo, do idealismo da lidealismo, que é autora de um pequeno livro, Clara Schelling, ou sobre a conexão natural com o espírito do mundo, uma obra escrita em 1811, um livro um pouco segredo, que é uma obra de Schelling, que é uma obra narrativa escrita em seguito à morte pela matéria da mãe e que é focalizada no problema, como é possível concepire, em modo filósofo, o rapporto entre a natureza e os espírito. Um terceiro passo nesta direção, o encontramos na obra de Schelling, do filosofo idealismo alemão, que em um texto de 1811, menos conhecido no interior da sua obra, a conexão da natureza, do espírito do mundo, dos espíritos do mundo, apresenta a forma de relação e a possibilidade de conceber, em modo filosófico, a relação entre a natureza e o mundo dos espíritos. E então é muito interessante esse rapporto, esse rilievo que Schelling dá ao mundo vegetal, no caso Schelling é a psicologia da natureza, que é o que é a maioridade da natureza, que é a existência pieta das piante, escorre uma vida sem tempo. No seu modo de ser, se compreende l'alternar-se das forças naturales, que são a luz, o suono, o gioco de l'acqua, as núcleas, as núcleas, e depois, em parte do modo, o certo rapporto entre o inorganico e o filo-organico. Então, de novo, um autore que, antes de 1811, já metteu em evidência essa importância da vida, da existência pieta das piante. Ainda em 1811, Schelling sublinha a importância, a complexidade da sensorialidade do mundo vegetal, escrevendo em uma frase o seguinte, Na existência calma das plantas, corre uma vida sem tempo. No modo de ser dela, de compreender as alternanças das forças naturais, que são luzes, som, o jogo da água sobre a terra e entre as nuvens. Entre o inorganico e o orgânico, Schelling sublinha um processo de continuidade. Ainda, aqui, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, o jovem, e, em vez, o jovem é um operado de salva, que, em vez, é um operado de salva, que, em vez, é um operado de salva, mas, em vez, a fila da mitologia, em introdução da fila da mitologia, que é uma tradução italiana, que é um operado de salva, em que é um operado muito importante, porque aqui, em vez, tem uma teoria da filologia da nature, e a importância da mitologia, a importância da mitologia, da expressão de esta problemática. A sua palavra, a palavra, a corrispondência, e por isso a teoria, já, a corrispondência, porque, depois, a palavra há um fundamento, uma palavra-chiave, que é um mistico, que é o setecento, é Manuel Redenborg, e, então, o que troveremos depois, depois, em outro autor, na corrispondência. A corrispondência. Neste outro texto, que você pode ver de imagens do Shelly do Mais Novo, um texto que é successivo, filosofia da mitologia, esse texto, ele usa, a palavra correspondência, que é uma palavra, correlação, correspondência, correlação, ou correspondência, existe correspondência em português, ou correspondência, que ele utiliza, uma expressão de Emmanuel Redenborg, que é um autor mistico do norte de Europa, e que é um tipo de conceito que a gente vai utilizar logo na frente. Então, para ele, a experiência da nature, é correta, com o mito, com o mito, e a sua filosofia, é uma filosofia sensível, uma filosofia sensualista, que rende accessível, e a filosofia sensível ao povo. Nella filosofia contemporânea, temos uma distinção simile em Deleuze e Guattari, e na obra, que é uma filosofia, que foi uma das últimas opções, de Deleuze e Guattari, é uma distinção entre conceito e percenti, conceito é uma direção razional, e percenti é uma sensibilidade indica, de l'arte, de la natura, de l'arte e de la natura, de l'antologia. Sempre nesta linha, de uma filosofia sensualista, na obra, provavelmente na última obra, de Deleuze e Guattari, eles abordam a distinção entre conceitos e percentos, onde os conceitos são, a parte, obviamente, de representações racionais, os percentos ao contrário, são expressões de um tipo, de experiência, que não é cognitiva, mas sensualista. Então, em esta obra, que provavelmente, esta edição italiana, é só uma edição de Dota, Semi, que dizem coisas muito, 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 muito surpreendentes, muito, muito curiosas. O ponto de partida é que, no meu livro, se sabe, é inorganico, descrito como o sentimento inorganico, que ele atribuice a um povo, de quem não se sabe, ainda não é pouco conhecido, ainda não é conhecido, até hoje, pre-Islamico, que eram os satélites, que eles tinham, uma espécie de sentir astral e inorganico, e se introduzem, por isso, em um modo de ser, um modo de ser privado de subjetividade, e em que é também privado de imagens. Neste texto, o Schelling apresenta um conceito, a experiência de uma população de Nord-Africa, que se chamava Sabem, que exprime um tipo de sentir inorganico, que o professor Perlão utilizou na escritura de um texto sexo-atributo organico, e que esse tipo de sentir seria? Um tipo de sentir que manifesta uma experiência inorganica, aniconica, sem imagens, sem imagens e sem subjetividade. Uma experiência sensorial, sem imagens e sem subjetividade. Schelling escreve o conto de São Paulo como um povo novedo, sem patria, sem proprietão fissa, estranho em terra, possedido de uma força estranha, sem consciência de se estivesse, em uma espécie de cosmica que viveu em uma espécie de cosmica tráns, que ignora em uma espécie de vida. Schelling descreve esta população de Isabel, como uma população nômade, sem uma pátria, sem uma expressão de identidade estável, quase um trans, e somos, portanto, uma população que expressava de uma forma original e absolutamente distinta das experiências de los estudos de Schelling não a caso se é ocupado é um filosofo que é tre milagroso de queiro que é o meu maestro Luigi Parison que é dedicado a lo estudo de Schelling e assoberava a parola do estudo do estudo que é o estudo da razão que é uma parola que é um estudo que é um estudo que é uma forma de percepção que não é um resultado apenas de uma razão ativa e... na filosofia contemporânea o que é um estudo de Schelling que é um estudo de Jorge Batai nos primeiros escritos de Jorge Batai e no dossiê do Pinal do dossiê do Lofio Pinal nos escritos eroticos não só eroticos mas pornográficos de Batai e no caso do Partido é o romântico de Bissier então são caminhos que são terrâneos que atravessam a literatura e a filosofia e que chegam a nós em uma experiência mais contemporânea do pensamento se encontra alguma assonância desta ideia de um sentimento para o um sujeito na obra de Jorge Batai em diversos seus escritos na história do Olho ou no romântico Le Blu do Ciel e em outras obras onde as obras sejam escritas da escritura do próprio Jorge Batai sejam as suas formas pornográficas facciamo um passo avanti segundo Schelling este é o primeiro passo da experiência religiosa o segundo passo é a mitologia e a mitologia arriva soltanto com os papiloneses e aqui se introducione uma problemática de Ashae e Guzara sobre o rapporto entre masquil e genitore continuando da interpretação do Schelling o passo successivo é a mitologia que nasce a Bironeses e que produz uma forma original de superação de relação entre o masculino e o divino aqui cominciamo a entrare numa problemática que poi troveremos successivamente é aquela de ero afro 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 e que é já chiaríssima in l'opera de Schelling in segundo Schelling la prima divinidade não é pensada como femenile mas como um farsi femenile de masquil aqui começamos a entrar numa dimensão que é central para este progiativo desta palestra de hoje que é un tipo de rappresentação que não é de masculina nem de feminina que é exatamente o eroafroditismo o eroafroditismo tem na mitologia ampla ressonância a divinidade nas representações mitológicas como apresentada por Schelling a primeira divinidade não era né homem né mulher mas era era um si fazer mulher era um si fazer mulher do homem portanto um passado do masculino ao feminino ci são tantos exemplos a mitra per exemplo negli antichi racconti c'è tutta uma série dei que são dei originalmente masquilis que se são feminilizados afrodite per exemplo afrodite originalmente em tanti luoghi era representada como um uovo com a palpa com a palpa e com a divinidade femminile só esteriormente masquilis então essa problemática e todo esse encontro de tal concorrerá em seguito e será virgulpado em seguito de todas as coisas que dirão de encontro entre masquilis e famílias no âmbito da mitologia existem inúmeros exemplos desta forma de hermafroditismo que representa diversas figuras de divinidades que não são de masculina nem de feminina mitra que é representada como lutas de divindades romanas seja em formas masculina que feminina afrodite que tradicionalmente é considerada a deusa do amor portanto de uma mulher mas que em várias representações iconográficas é representada como um homem de barco e distintas outras figuras que manifestam a relação entre masculina e feminina numa forma diversa da oposição masculina aqui para todos esta mitologia particularmente estranha de Schelling passamos ao ponto que há um pouco a de que a que voda que é um romanzo um romanzo de balzardo um piccolo romanzo um romanzo pouco noto que se chama Seraphina qualcuno de novo porção l'avra letto la conosce é um romanzo um breve romanzo e o seu tema é um essere ambiguo dall'aspetto femminile e dal caráctere maschile é um livro publicado nel 1834 que racconta appunto la storia de um ragazzo a ragazzo norvegese que há costumi semi-monastici e que vive como i contadini e perfino un assenziato disse Balzac avrebbe avuto dificultá a definirla como maschile ou como femmina depois da mitologia bizarra do Schelling passamos a um romance bastante famoso do Balzac que é um romance de 1834 cujo título é Seraphina e que conta a história de um garoto garota norvegues que tem hábitos e comportamentos seres monásticos vive como os camponeses do seu povo incontra o próprio sustento a própria nutricione a própria alma e a te un cientista teria dificultá definir se é la vida homem ou é ti racconto brevemente la trama perché é strana nel primo capítulo questo essere misterioso appare come maschio é una gita in montagna fa la guida a minna a una ragazza e quest'ultimo dice minna minna dichiara il suo amore nei confronti di serapitus normale come maschio serapitus all'ascoraggia e dice che si rivolgersi a un uomo normale per questo campo lo so finanzato qui sono tre personaggi c'è minna e bilfride che sono finanzati e poi salta fuori questa terza persona questa terza persona è serapitus che serapitus serapita che ha la ragazza appare come serapitus è alla la 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 guida la vitrida appare come una un paragrafo la storia del primo capítulo del libro la storia conta di una di una passeio montagna la qual a guia mina che è una mujer declara il suo amore a serapitus serapitus masculino il quale recusa questo amore e aconselha a propria mina di jogar il suo desejo il suo amor al suo compagnolo suo namorato è wilfrid portanto serapitus e serapita e al mismo tempo serapitus e serapita perché por wilfrid è serapita e por mina è serapitus quindi mina e silfrid amano la stessa creatura e nel terzo capitolo poi avviene una volta decisivo a compari chi di nuovo il mistico suedese emanuel swedenborg che questa figura ambigua si collega con una figura dell'angelo in cui maschile e femminile si confondono quindi c'è l'ermano di film e c'è l'angelo di con una figura che vuole portanto il mondo recitale qual è quello di portanto serapitus in catalogo in catalogo in catalogo esperienza vegetale qui l'angelo 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 non è inteso l'annunciatore ma il mediatore come quello che consente il passaggio il transito tra la maschile e femminile e maschile e quindi la mediazione tra il mondano e il celeste tra il naturale e l'ideale tra il vegetale e l'animale tra il materiale e lo spirituale e la figura del appunto del mediatore non però come il senso di quello che sta in mezzo ma nel senso di di essere in qualche modo in transito tra l'uno e l'altro serapitus serapita serapitus non è un arbitro neutrale ma è l'essere che con la vita e con la sua morte e con la sua morte e con la sua morte muore e va al cielo appunto e indica la mia della salvezza questa figura del anjo che rappresenta serapito serapita non è un anjo messagero della tradizione cristale ma è un figura di un mediador un mediador che permette la passaggio entre il masculino e il femminino entre il mondo vegetale il mondo organnico il mondo inorgannico e entre diversas entidades serapito serapitas non è un arbitro neutral ma osserva che con la sua vita e la sua morte diga la via la sabedoria cioè quello che è importante è che questa problematica viene fuori una profonda destabilizzazione della sessualità attesa con un rapporto duale tra maschile e femminile e si entra in un orizzonte come John Shelley in un orizzonte fluido instabile che può dar l'uomo a varie configurazioni sessuali pari il culto che ha avuto grande influenza su tanti scrittori su Thomas Mann su artisti come Kandinsky con musicisti come Schoenberg tutti si sono refatti a questo libro Serafittus e Serafitta in epoca recentissima nel 2010 2011 possiamo andare ecco Serafitta è stato messo in scena è stato messo in scena da Uriel Zoare in uno spettacolo che è stato che è un secondo teo che è successo e che è stato poi presentato in varie città in varie città d'Europa il segno di questo continua come dire di cuore la figura di Serafitta Serafittus continua a essere più che mai presente nell'orizzonte della sensibilità contemporanea este romanzo Serafittus fu ovviamente un secolo dici ispirò a alcuni grandi importanti autori come Thomas Mann la arte Kandinsky e la musica Scherberg e è un motivo di sperazione di fatto abbastanza diffundito in un secolo vinci e recentemente ispirò questa festa da Traum che sta essendo rappresentata con molto successo in diversi sul gara di Europa e che espressa esattamente a contemporaneità da idea di Serafittus 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 ecco di nuovo al festival sempre lo stesso spettacolo al festival internazionale di Porto Eri queste due immagini della sempre della messa in cena del gara di Porto di Portate ecco qui un esempio di figura androgina che si tratta di una di azei peggiche che è molto molto una stitura della buona della buona è è molto difficile perché si sia una buona palla si è e le presento anche altre immagini di altre pezze sempre si era fitto e l'ultima immagini ha presento questo modello Andrei Pejic che è un modello o un modello o un modello serva osservo e che è difficile sapere se è una o 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 una stessa tematica di fare un po' dell'era ecco questo ci sono maticati mentre fatti immagini nell'opera Il fior del male che originariamente si intitolava le lesbie e le lesbiche e Baudelaire odiava profondamente il mondo contemporaneo e lui odiava l'americanismo era contro l'americanismo già nella metà dell'ottocento e di nuovo tornano tematiche assolutamente simili a quelle che abbiamo visto nella sua opera più nota i fiori del male e ritorna di nuovo a Svegelborg c'è un verso che mi ha particolarmente che mi ha fatto direi con il traceto che traducco la natura un temple o le vivante li laisse parfois sortir le conflute parole l'uomo passa a través dei proprieti simboli che lo serve a mettere grazie che la natura di tempi o valore dei pilastri viventi lasciano talora uscire delle parole conflute l'uomo stanza una foresta di simboli che lo guardano con un riguardo particolare quell'aspetto naturalistico si prova in tanti altri aspetti si esabita di vegetale di nuovo di torna in un significato diverso da balzac e mentre avreste la notare mentre un altro importante è Baudelaire che si chiamava lesbienne appresenta una forma di relazione un spirito di comunicazione molto forte nella natura in un testo che ha capo di citare Baudelaire dice che la natura è un templo di columnas viventi che evitano parole confuse e che all'interno di qua l'uomo passa attraverso di simboli che comunica attraverso di signais familiari questo aspetto naturalistico ritorna postanti punti dell'esfera du mal per esempio questo conoscete la tuner la tuner for e voté lus luce calma e volité la tutto non è che ordine per l'esso lus calma e voluta per questo aspetto naturalistico talve si manifesta in autos poema di giur du mal in particolare il muotro in cui esprime una tutta ordine bellezza tutta è bellezza lusso calma e bontà però avevi vabbè non sono più non è più l'angelo non sono più i fiori del bene sono i fiori del male quindi questo è i fiori del male il triangolo amoroso è articolato con differenze sono le due donne che sono i fiori del male e poi c'è il maschile che è il poeta che è il giusto ma in Baudela noi abbiamo una rivolta in relazione al passato perché non sono più la flor del bene la flore della sol non è più la persona del bene ma è solo la flor del mal che è esattamente la relazione entre le buone e il poeta e il poeta e quindi qui c'è una deriva una deriva lesbica del vegetale che per l'uomo è visto come qualcosa di male sotto l'aspetto del male e l'uomo sembra condannato allo spleen cioè allo spleen alle prezze alzudiciali del vino delle droghe delle tombe che costruiscono no flore mao ha una evoluzione delir lesebico e soprattutto la relazione del sexo più vegetale è qualcosa che rimette a una situazione a quale l'uomo è limitato al suo tipo di prazeri come la bebita o un culto per i cimiteri e i prosticoli quando al contrario è una relazione un altro passo avanti il suo scrittore è un altro scrittore scandinavo torniamo sempre di nuovo alla rorvegia Strimberg qui i fiori i fiori del bene non sono i fiori del bene i fiori del male sono i fiori gelati i fiori gelati diventano i Strimberg i fiori gelati e Strimberg è autore di questo libro di fiori gelati e di celestografie e poi le celestografie le mostrerò dopo però intanto è importante questo libro Inferno che di nuovo Strimberg è un lettore entusiasta di Serafitus Serafita di Balzate e considera questo libro come il suo vangelo addirittura in questo libro a cantitore di Italia Inferno per lui consente di riannodare i legami di nuovo tra la natura e lo spirito ed è caratterizzato appunto da una questione di nuovo da una destabilizzazione della settualità della settualità contetta normale di Gerard 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 che sono colore Gerard e che appresenta anche questo testo una grande scrittura che che è un grande lettore appassionato da Serafita di Balzac e Inferno descrive il tipo di relazioni che può all'està contro così sono natural masculese di Gerard di quanto più grande impressionante realmente essendo la profondissima crisi di Stringberg che poi peraltro posto in origine fu un sostenitore accanito dell'emancipazione femminile e poi divenne un nemico del nemico accernico del femminismo al punto dell'estero oggetto di una vera e propria persecuzione nel suo paese nella fine dell'Ottocento un libro di Stringberg è un libro autobiografico che conta la sua vita di fisico in un primo momento Stringberg fu un grande detenzione a causa da Svogliere sul suo paese ma successivamente egli si tornò un grande antifeminista e che fu perseguito per la Svogliere sul suo paese quindi c'è una svolta satanica di Polerera qui abbiamo una svolta di nuovo che va che ritorna di nuovo al tema del cielo ecco allora qui possiamo stare perché Stringberg ah non c'è non c'era non c'era un'immagine era autore di celestografie cioè di fotografie del cielo che sono le parte che sono stato oggetto di una mostra anche di recente e che anche rappresentano di un aspetto di nuovo si collegano con la tematica dell'angelo cioè praticamente quello che è importante è mettere in evidenza questo filo come dicevo all'inizio questo filo di grande filonofico letterario collegato con il vegetale che però è sempre tema che ci ricorda all'ermasomitismo all'antiloginia determinato o Strimberg è autore anche di diferentes celestografie celestografie sono foto del cielo di immagine del cielo e di immagine di immagine di flore gelato queste due immagini il cielo e le flore gelato sono immagini che rappresentano questo filo che il professor sta costruendo nella filosofia della letteratura di un tipo di paesaggio statica che non è definibile né nel sentito vegetale né nel sentito organnico né nel sentito inorganico ma che rappresenta esattamente un certo ilmafruditismo una certa indefisca qui gli angeli alla fine nei testi di Strimberg l'angelo si trasforma in un diavolo e allora qui c'è questa figura d'Andorugino fuori di aspetto questo il sito è abbastanza divertente di terribili tonne le terribili tonne delle staghe islandesi tipi di diavoli assessuati in forma umana quindi l'angelo niente diavolo terribili nella obra di Stimberg al contrario della figura positiva di Serafito Serafita che era un angelo e portanto una figura non ameaçadora al contrario la obra di Stimberg l'andorugino assume l'andorugino di Resia della mitologia che era stato secondo vari racconti mitologici ma era stato trasformato in donna e poi gli era stato chiesto se ti trovava più piacere l'uomo o la donna e la risposta era stata la risposta era stata per la donna e poi era stato unito con la società un'ultima figura che era presentata e ricavata da un uomo di Elliot di Westland è relativa a figura mitologica di indovino Tiresia che conta l'enda e lì fu trasformato per sette anni in mulher e di poi si tornò di nuovo uomo e seguida a questa esperienza lì permittà che tivesse mais prazer che fosse capace di sentir mais prazer in uomo a mulher o Tiresia respondeu che in una scala di 1 a 10 a mulher sentia nobile prazer reglazò un uomo che sentia aprenazione per isso mi fui tornato seco punido tornato seco e per lui até io stesso fa un poema molto complesso molto difficile però a lìa da lì ha detto che le sue fonti principali erano i diritti della vegetazione di carattere fresa di carattere antropologico della prima antropologia e poi il mito greco di diretti allora qui troviamo di nuovo lì vegetale i diritti della vegetazione e l'ernasorbitismo tuttavia per tutta questa problematica viene demitizzata viene completamente da da eriato perché noi ci troviamo in alto a un totale degrado della natura e nel tabici non ci sono sia le ninfe lui dice tutto i versi mentre in evidenza il totale degrado dell'esperienza vegetale della natura che caratterizza la situazione contemporanea in 2022 l'opera di Elliot si fa esportare una comparazione storica in questo stato di relazione comunicativa e di non contraposizione che è proprio della esperienza dei rituati vegetali in antica Grecia e nella esperienza propria di Tiretia che tranquillamente si torna un uomo e un uomo e portanto manifesta un tipo di natura non e non conflittiva a situazione della propria epoca in cui a acqua da città di Europa era poluita e non c'hia mais livros e che portanto manifestava un certo degrado dalla propria esperienza d'umano in relazione a un'epoca classica in cui la relazione con l'ecologia era mais armoniosa di 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 tutta questa lunga tradizione era ironico ironico degradato completamente demitizzato privo di ogni mito e il sentire vegetale finisce in un welcome of indifference in un indifference vi recco gli ultimi versi come finisce una parte di questo poema versi molto ironici hurry up please it's time hurry up please it's time goodbye bill goodbye you goodbye me good night good night good night good night ladies good night sweet ladies good night good night hurry up please it's time la maniera in cui si dice locali si bisogna chiudere il locale andate via ecco esco affrettatevi il tempo affrettatevi good night good night sweet ladies dolci donne così via ta ta good night um dos versos com que ele determina e manifesta a sua percepção desse sentido vegetal é uma espécie de bem vindo a uma forma de indiferencia os versos com que ele termina são os versos que ele acabou de ler hurry up please it's time que é a forma através da qual se fecha um local e se manda portanto se convida os consumidores e as pessoas no local a sair do local e como invitação definitiva como a saudação good night good night sweet lady good night good night esta mattina me è venuto in mente che io ho scritto que eu da giovane avevo scritto un romanzo che si chiamava Tiresia in cui mi ero dimenticato lo scoprendo questa mattina e ho trovato che nella preparazione di questo romanzo tenendo queste idee del fatto che sia il femenino che il masquile erano tutte e due cose che mi sembravano orrende e quindi si andava verso una terza strada che poi a distanza di tanti anni ho trovato nelle cose filosofiche letterarie che vi ho mostrato io stesso ho trovato sorprendo guarda ma avevo 25 anni e pensavo già le stesse cose che scrivo adesso oggi di manano il professor Perniola mentre terminava di perdonare questa palestra incontrò este testo che ci ha scritto che è un'opera giovedì che è un romanzo che si chiamava Tiresia e che il rilendo oggi ci ha completamente scritto che ci ha scritto questa cosa il rilendo oggi di manano vi con sorpresa che quando avevo 25 anni diceva esattamente le stesse cose che che hanno produzione a diversos tempos e che sono basate a necessità di superazione di categoria e di autonomia e soprattutto la idea che tanto masculino quanto femminino sono cose morrille e che è necessaria una altra dimensione e quando le oggi di manano il rifatto di questo libro vi con molto sorpreso di autonismo che già in 25 anni ci acclaro che poi significa disinvolvendo per molti tempi poi è curioso per come dire per il esame è veramente molta curiosità è a capa e per il vegetale è grazie Obrigado.